Eu tomei meu remédio ainda Pra ficar de boa Pra ficar suave Só na paz Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Aqui é a vida Aqui é os problemas Aqui é a droga O que a droga faz com os problemas? A fosta Vamos lá, Ash de colheita então Pra vocês, com a skin da Ash Vaqueira Tocando o berrante Mostrando Que A mais B e colheita Dá certo Cara, deixa eu ver quem vai ser Meu suporte, eu acho que vai ser meu suporte Ah, vai ser meu suporte, certeza Cena, cara, as cenas Normalmente Uma em cada dez da rage De mim, não, mais Pelo menos uma a seis em cada dez da rage De mim Alguns centímetros depois Caio contra a Vani Eu perco muito fácil A cena perdeu Não foi tudo ali agora Eu tô com medo aqui Caramba, a cena do céu Meu marido é muito forte Batei Mas essa vibe vai aparecer aqui de novo Caramba, falei Foi só falar Eu estou no limite mesmo Não sei como essa Nossa, a cena ainda não me deu a rage Mas eu sou suspeita Mas toda hora tem muita gente aqui no bot Nunca tem um minuto de paz Wait a minute Caramba, gente Quatro pessoas aqui no bot Meu Deus A vontade de rir é grande A vontade de chorar é mais Fih, é solo Meu amigo Você vai solar Tá fazendo o foco Tá fazendo o foco Solei com a runa de colheita Em detalhe Se eu fizer errei Vai ficar indestrutível Ah, mano A última vai aqui, ó Caramba, passou ali do lado Caramba, essa karma corre Daria pra fazer dramarão, hein Nossa, a sua vai vir aqui Fuziu Caramba, eu nem tento te usar o curar Fui usar o curar, morri Agora dá pra vocês fazerem, né Caramba, vocês não querem ganhar não, viu, gente Caramba, tá fazendo o dragão sozinho Olha as ideias, gente Morreu todo mundo ali no barão Saiu da jaula o monstro, porra Nossa, roubou ainda Nossa, roubou bonito aqui Nossa, agora ganhemos Caramba, como que o Karts roubou isso? É o homem mesmo, hein Olha, tava desconfiando da habilidade Karts Mas agora eu tô confiante Mas agora eu tô confiante Já foi, hein Deixa os Silas ali Os Silas cortam aí Ah, essa colheita não pegou Droga Esse cara tá desviando da colheita, velho Ah, colheitei 12, tá bom, né É aquele roubo ali no barão Olha a pedra Ai, caralho Só vi uma pedra chegando ali Ganhamos Boa Vou falar pra vocês Ash de colheita é melhor do que Ash de ritmo fatal Melhor coisa Deixa eu ver os danos Vish, esse aqui não deu muito dano não E o Karts tinha muito mais Vou falar pra vocês Ash de colheita é melhor do que Ash de ritmo fatal E o Karts tinha muito mais